Dia de usar o seu pad, hoje eu quero acabar de vez com essa dúvida de qual é a forma certa de segurar as baquetas. Na verdade eu quero te falar que não tem uma forma única certa de você segurar as suas baquetas, tem algumas posturas que a gente chama de como fazer para tocar na bateria, no pad também, enfim, não tem. E sabe qual que é o melhor jeito? O seu. Bom, vamos lá, vou falar aqui rapidamente de algumas posturas que a gente pode usar para tocar e por que é importante saber todas, tá bom? Primeiro, a gente vai segurar as duas mãos iguais, talvez você tenha visto algum baterista fazer assim e a outra dessa forma, né? Esse aqui é o Traditional Grip, eu nem vou falar porque no meio do rock, do pop, a galera mesmo usa as duas iguais e isso tem um nome, chama Matched Grip, que é as duas iguais, tá bom? Outra coisa que você tem que saber é que quando você usa o polegar e o indicador, ou o polegar e o médio, sim, dá para fazer com os dois, isso é uma pinça e essa pinça vai definir aqui alguns nomes. Olha só, se você colocar no dedo dois, fechar a mão aqui, ó, o seu dedo indicador na extensão da baqueta, vê, fica um triângulo aqui, essa é a American Grip, você usa mais o pulso, ó, bom? Agora, se você colocar a sua pinça aqui no indicador e o polegar e também fechar a mão, tá vendo? O seu indicador não está mais e aí você usa mais o dedo, pulso e dedo, essa é a Germany Grip. E ainda com a pinça aqui no polegar e o indicador e você virar, e aí as baquetas ficam mais paralelas e aí você vai usar só o dedo mesmo. É o French Grip, American Grip, com o dedo indicador assim na extensão da baqueta, pinça no polegar e dedo médio. Colocou o polegar para o indicador, Germany Grip, virou French Grip, tá bom? Americana, Alemã, Francesa. Então essas são as três principais posturas. Agora, qual que é a certa? Todas são certas, meu amigo. Você tem que experimentar, ver qual que se adequa mais a você, qual que você sente mais facilidade. Uma dica bacana é olhar para o batera que você gosta, da banda que você mais gosta. Tenta dar uma olhada se ele usa esse indicador assim, se ele coloca aqui, ou se as baquetas estão sempre paralelas ali, principalmente na hora da virada, certo? E aí você pode também tentar fazer igual, só porque você cuja aquele tipo de som. Mas você tem que pegar, sentar e fazer. Nossa, que me senti legal, me senti confortável. Ah não, eu prefiro a palma da mão para baixo, usar o dedo aqui. Qual que eu gosto, principalmente para iniciante? O American Grip, onde o dedo fica esticadinho, porque solta aqui o pulso, né? Quando a gente está começando, não tem aquela sintonia fina aqui dos dedos. Então, trabalhar com o pulso é sempre mais fácil. Eu gosto de começar por essa, é assim que eu aprendi também, e é assim que eu acho que você poderia começar. Beleza? Agora, não tem um jeito certo de tocar, uma forma certa de você tocar só uma, não. Você pode praticar todas essas daqui, e escolher aquela que mais se adequa para você, que você se sente mais confortável. Você tem que ser você, no fim das contas. O melhor jeito de segurar as baquetas, de tocar bateria, é o seu jeito. Beleza? É isso aí, esse era o recadão de hoje. Valeu! E aí, você tem que ser você, no fim das contas. E aí, você tem que ser você, no fim das contas. E aí, você tem que ser você, no fim das contas.